Na nossa terra diz-se assim, carne sem pão é ser lambão. Mas eu também sou lambona, meu querido. Temos ali o pão de santeio depois. E vai bem ali com o pão de santeio. Fabricado também lá? Sim, também lá. E você vende aonde? Ora, isto é assim. Onde é que eu posso comprar os seus produtos? Nós temos as cozinhas licenciadas, são as indústrias, indústrias, mini indústrias em casa, não é? Onde nós fazemos depois o processo de fabrico. Os animais são acompanhados pela associação, são tatuados, são acompanhados desde a nascença até... Até ficar assim? Até a hora da venda. Depois temos as cozinhas, fazemos as vendas diretas e depois vamos ter agora a nossa feira de fomeiro, que é de 20 a 23, de janeiro. Ok. Está a olhar para mim assim porquê? Está a ver se eu lá vou? Tão longe, disse-me que é tão longe. É um bocadinho de longe, mas é tão bonito que vale a pena a viagem. É um evento, pronto, o ano passado no Visão, por causa do convívio. Não, e o Montalheira é lindo. E este ano, pronto, estamos ansiosos para... Mas vai correr tudo bem. Claro que vai. Está tudo sob controle. Deve ser um cheirinho naquela feira. Ou entrar aquilo... Há pessoas que entram bem e saem assim de lado. Saem a remular. Saem aos zigzags. Mas vende-se bem na feira. Sim, pronto. E por isso é assim, nós vendemos em casa, depois a maior montra que temos é na feira. Claro. Aquilo, entram ali 60 toneladas de fomeiro. Fogo. E vai tudo? 60 toneladas em 3 dias e desaparece tudo. Meu Deus. Estilo é... Portanto, vocês quase que estão o ano todo a preparar a idade à feira, não é? Mas é que é mesmo. É mesmo a criar o reino animal, a fazer agora os enchidos e depois no dia da feira... Você estava a me dizer que são 3 anos até a peça estar assim. Sim. Quantos conseguem ter por ano? Ora bem, eu consigo ter 20 produtos. Na sua criação. Porque isto são produções artesanais, como o cartão de artesão. Sim. Que são unidades produtivas artesanais. E nós não podemos produzir como a indústria. Nem podemos, não é? Temos as condições para fazer isso. Sim, mas... É tudo um processo todo natural, não tem climatização, não tem nitrificantes, não tem químicos. É o mais natural possível. E tudo à antiga, tudo tradicional. Claro. Nós aprendemos... Tenho uma pergunta parva. E depois fujo. Digam. Porque pode ser muito parva. Mas é uma pergunta que eu tenho. Digam. Olha, a Sónia está a gozar comigo. Já está ali a rir. Já está a rir. Toda... Eu até tenho medo de a fazer, porque é muito parva. Não, faça, faça. Todas... Não, não me rio. É que isto pode ser muito parva. Não, não me rio, digam. Todas as patas do presunto... Do presunto. Todas as pernas. Todas as pernas do porco dão para presunto. Ou só as trás, que são assim, mais gordinhas. Eu geralmente gosto mais das trás. Não, não. Mas as da frente também não. Não. As da frente... Sininho, é elegante. Também, mas olha... Tem que haver um bocado de chicha. Tem que haver um bocado de chicha. Mas faz presunto das patas da frente. Fazemos as paz. As paz da frente. As paz depois. Afinal, a minha pergunta não era assim. Prontos. Mas não é o nome de presunto. Então cada porco só rende dois presuntos. Eu acho que sim. A sério. Acho que sim. Acho que sim. É dois é. É dois é. Ó, Germano, continua aí no seu brilhante ofício. Ok. Que eu vou ali à cozinha. Ok. Até já. Está-me a cheirar a qualquer coisa? Até já. Ok, é um prazer.